Glória a Deus, aleluia, a Pai do Senhor Jesus, meu querido irmão. Deus hoje tem uma palavra de conforto para você, uma palavra de vitória. Se você, meu amado e minha amada, acredita no Senhor, eu quero profetizar a vitória em sua vida. Amém? Vamos em 1ª Crônicas, no capítulo 23, no verso 30. Glória a Deus. E para estar a cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos, o texto sagrado nos mostra a escala dos levitas para dar-lhe graça ao Senhor, todas as manhãs e à tarde, pelos benefícios recebidos. Glória a Deus. A gratidão implica um sentimento de amor, ternura e amizade, manifestado no coração de quem é grato. Esta é uma manifestação espontânea de alguém que reconhece que foi beneficiado por outra pessoa. Ser grato é reconhecer que outras pessoas nos ajudaram a chegar onde chegamos. E também um sentimento de humildade, que nos obriga a reconhecer, que nos beneficiou e nos ajudou. Aleluia. Também implica tributar as nossas vitórias, a quem nos estendeu a mão. Em modo de agradecer a Deus, o Supremo Doador da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo valoriza muito a demonstração de gratidão das pessoas beneficiadas por Ele. Amém? Vamos ler em Lucas, no capítulo 17, no verso 17 e 19. E respondendo Jesus e disse, não foram os dez limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, se não este estrangeiro? Disse, levante e vai, a tua fé te salvou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a ação de graça é o louvor pelo qual damos graças a Deus. Por quem Ele fez e faz em nosso favor. Essa gratidão, meus amados, deve fluir de um coração plenamente agradecido ao Senhor. Na história da cura dos dez leprosos, o próprio Jesus valorizou a gratidão de um único leproso, que voltou para agradecer pelo benefício recebido, mas censurou os demais leprosos, curados, que não retornaram para agradecer a bênção alcançada. Aleluia. Muitas vezes, amados, amados, nós recebemos a nossa vitória e não agradecemos a Deus. Esquecemos que Deus nos deu a vitória. Nós oramos, nós louvamos, nós buscamos, acordamos nas madrugadas, pedindo a Deus uma bênção e Deus nos abençoa. Mas nós não esquecemos de agradecer a Ele. Como agradecemos a Deus? Amados, através do nosso testemunho. Porque quando nós testemunhamos, meus amados, o que Deus fez em nossa vida, ajuda outras pessoas, meus amados, a buscar o Senhor com mais fé, com mais gratidão. Aleluia. Assim como Jesus curou os dez leprosos, somente um voltou para agradecer a Ele. Amados, por isso, muitas vezes, a nossa vitória demora a chegar. Porque Deus conhece nosso coração e Ele sabe quem vai voltar para agradecer pela sua vitória. E a palavra fala que esse que voltou era estrangeiro, meus amados. Então, meus amados, muitas vezes nós somos chamados como cristãos. Mas esquecemos, meus amados, de agradecer a Deus o que Ele fez em nossa vida. Aleluia e glória a Deus. É recomendado a gratidão de todos os homens. Loba ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia. O salmista afirma que grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Paulo, meus amados, nos aconselha a dar sempre graça por tudo que nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos diz para sermos gratos antecipadamente pelas respostas às nossas orações. Amados, a palavra nos ensina aqui que devemos ser gratos a Deus, antes mesmo de receber nossa vitória. Isso mesmo, meu querido. Quando oramos ao Senhor, devemos pedir nossa bênção. Mas já agradecendo a Deus pela vitória. Não estejais inquieto por coisas algumas antes de vossas petições. Seja em tudo conhecido diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graça. Aleluia. Somos aconselhados à paz de Deus, para a qual também for chamado em um corpo e domine vosso coração e seja agradecido. Aleluia. Paulo escreveu a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando vós e demonstrando vós uns aos outros com salmos, hinos, cânticos e espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aleluia. A palavra de Deus desorta a sermos gratos. E quanto fizeste, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando por ele graça a Deus, Pai. Aleluia. Paulo demonstra gratidão ao Senhor Jesus Cristo por tê-lo escolhido para o ministério. E dou graças a quem tem confortado a Jesus Cristo. Senhor nosso, porque me teve por fiel, pôndo-me o ministério. Aleluia. O escritor sagrado nos aconselha, portanto, oferecemos sempre por ele. Adeus sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios, que confessa em seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória. Amados, celebramos a gratidão ao nosso bondoso Deus. Nesse dia e também as pessoas que nos ajudam. Sejamos gratos pela nossa salvação e pela nossa vida, pela saúde e pelo alimento, pelas vestimentas, pela nossa moradia e pela nossa família. Pelos livramentos que recebemos diariamente e por todas as nossas conquistas. Amém. Glória a Deus. Então, amado, seja grato ao Senhor, por tudo, por tudo, pela sua vida, pelo alimento que você come, pela sua família. Amém. Porque Deus sempre vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Amém.